Está na hora dele, o seu, o meu, o nosso, o dinossauro dos preços baixos, aqui na Foxcar Multimarcas, segundo piso do shopping do avião. Vem falar com a tia Geisa aqui, ó, que sabe todos os preços, inclusive Geisa, a gente, você que vem aqui, ó, na Foxcar Multimarcas, compra o seu carro, faz um bom negócio, ganha uma camisa bem legal aqui da Foxcar e ganha um dinossauro de presente também, não é? É isso mesmo, Bortoni, vem pra Foxcar, que tem sempre ofertas especiais pra vocês. Então vamos começar, dinossaurinha, vamos começar com o Up. Up 2015, saindo por R$ 44,900. R$ 44,900, agora tem um Onix. Onix LTZ 1.4, saindo por R$ 62,900. Olha isso, tá vendo, gente, que essa dinossauro sabe tudo, jamais será extinta. Sandero. Renault Sandero 2020, saindo por R$ 66,900. Agora, gente, olha o que a gente vai te mostrar aqui, hein, um A1. Audi A1 2013, saindo por R$ 64,900. R$ 64,900. E pra gente fechar? Honda City 2014, saindo por R$ 59,900. Preço é bom, a memória tá excelente aqui da nossa tigeisa, então não perde tempo não, vem pra cá, vem fechar. Um bom negócio, você ganha sua camisa Foxcar Multimarcas e leva pra casa, olha que legal, gente, o seu dinossaurinho. É Foxcar Multimarcas. O seu próximo carro está aqui, o dinossauro dos preços baixos.